Odebrecht devolveu 2.7 bi, SBM 1.3, Andrade Gutierrez 1.4, Blaskem 2.8 bilhões, Camargo Corrêa 1.4 bilhão, OAS 1.9 bilhão e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira, que você trabalhou para o bem da Petrobras, eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de reais.